Os pensamentos me vinham como certezas fulgurantes, e eu me sentia absolutamente segura deles. De onde é que eu os tirava? Continuo sem saber. Só sei que eu sentia um prazer imenso com aquilo que estava se passando na minha cabeça. Olá! Seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro Eu que Nunca Conheci os Homens, de Jacqueline Hartman, autora belga, que eu nunca tinha lido. E esse livro foi publicado pela editora Dublinense. Eu li originalmente para participar do clube Ler Mulheres Aquilo Rico, Eu acabei não conseguindo participar, mas a leitura foi muito proveitosa. Esse livro costuma ser descrito como distopia ou ficção científica. Ele, de fato, tem uma forma que eu acho que lembra uma distopia, mas ele me pareceu muito filosófico. Eu diria que ele é uma distopia filosófica, se é que isso resiste. Mas eu gosto muito do tipo de especulação que ele faz, né? Enquanto literatura especulativa, ele me impressionou muito. Eu comentei no vídeo de livros lidos, que normalmente quando eu leio esses livros eu fico muito intrigada. Eles me trazem muitas reflexões. Não foi diferente com esse aqui. Foi um livro que me impressionou muito positivamente. Ele conta a história, uma história bem misteriosa, de mulheres que ficam presas num porão dentro de uma gaiola, tá? Ele é narrado em primeira pessoa por uma dessas mulheres. E essa mulher não tem nome. Ela é chamada pelas outras de pequena. Essa moça que narra a história pra nós, ela conta em retrospecto, quando ela já está mais velha e ela já está, pelo que a gente vai entendendo do que ela está falando, prestes a morrer. Ela fala, por exemplo, que ela não tem condição de sair de onde ela está. E ela vai narrando essa experiência de ter ficado presa nessa gaiola com outras 39 mulheres, sendo ela a mais nova delas. Ela diz que as mulheres não sabiam porque ela era uma criança junto com elas. Essas moças foram reunidas de maneira muito meticulosa. Houve um cuidado pra que nenhuma delas se conhecesse previamente ou tivesse qualquer relação uma com a outra. Elas não se lembram como elas foram parar lá. Elas têm a impressão de terem sido drogadas. E, no entanto, a única criança que foi presa junto com elas é a narradora. A narradora, quando está narrando, ela começa a contar a história dela, na verdade, por volta da época que ela já tem, assim, uns 14, 15 anos. Mas, quando ela está narrando, a gente vê que ela já está numa idade mais avançada. Ela, no entanto, foi presa com as outras quando ela era criança. Então, ela não tem nome e ela é educada de uma maneira muito esquisita. Eu acho que essa personagem é uma chave pra gente ler esse livro porque ela é muito diferente das outras. Ela acaba sendo, ali, um tipo de ser humano diferente. Porque, dentro dessa jaula, só havia mulheres. Então, ela não conheceu nenhum outro homem. E elas são vigiadas por três vigias, três guardas, que nunca falam com ela, nem olham pra elas diretamente. Eles ficam rondando com um chicote na mão. Elas não podem expressar emoções de modo muito efusivo e não podem se tocar. Também não podem se matar. Então, toda vez que elas tentam fazer algo do tipo, eles chicoteiam dentro da jaula, não necessariamente para feri-las, mas para alertá-las. E isso cria uma espécie de condicionamento nelas, né? Então, elas ficam alerta e param de fazer. Mas, eles nunca falam nada pra elas. E elas não sabem direito. Elas estão sempre no lugar de iluminação artificial. Elas não sabem se é dia, se é noite. Se elas são alimentadas no horário correto. Enfim, elas ficam ali sem saber direito por que elas foram presas. É uma existência muito sem respostas. E o que acontece com essa moça, com essa narradora, é que ela é uma pessoa que não tem nome, que não recebe afeto, colo, abraço, carinho, cuidado físico. Ela é alimentada e ela é ensinada, como as outras, a fazer a higiene ali. Elas usam umas roupas muito rudimentares, uns trapos. A alimentação delas também é super básica. É só com carne e legumes cozidos. Elas não comem nenhuma outra coisa mais sofisticada. E elas não têm relógio, elas não têm espelho. Essa moça não sabe sequer como é o próprio rosto. E elas ficam ali naquela situação. O que vai acontecendo ali de muitíssimo interessante, é que essa moça, ao contrário das outras, ela não tem passado, né? Então, ela não tem... Como ela é uma criança, Todo passado que ela tem é ali com aquelas mulheres. Ao contrário das mulheres. Aquelas mulheres tiveram esposos, filhos, companheiras, trabalho, vida. Elas têm alguma memória. Elas não têm memória do período conturbado em que elas foram presas. Elas lembram de um clima de tensão, mas elas não lembram direito como foi o processo de ser presas. Porém, elas lembram de ter famílias que elas perderam. E isso ela não tem. Então, ela não tem essa memória. E quando as mulheres falam de amor ou de sexo entre si, ela não sabe o que elas estão falando. Então, assim, ela nem tem... Tem uma frase sensacional no livro, que é um momento que ela fala assim... As mulheres falavam sobre ser bonita. Mas ser bonita é o quê? Ser bonita é para os homens? Então, assim, ela não entende o que é ser bonita. Isso não faz sentido ali onde ela está. Inclusive, onde ninguém tem espelho. E onde todo mundo é obrigado a usar o mesmo tipo de trapo. Então, para que você vai ser bonita? E muitas coisas, ela quer que as moças expliquem para elas. E elas não explicam. E elas falam, mas para que você quer saber disso? Você não vai usar isso em lugar nenhum. A gente está presa. E ela vai ficando ressentida com aquilo. A gente vai vendo que essa personagem, ela tem uma busca pelo conhecimento. Ela quer saber as coisas. Mesmo que não sirva para nada, ela quer saber. Ela quer um sentido. Eu acho que o livro todo acena como uma alegoria da nossa condição de seres humanos no mundo. O fato de que nós precisamos dar sentido às coisas, ter um entendimento do que está acontecendo. A gente precisa, inclusive, ser capaz de identificar padrões. Uma coisa que vai acontecer aqui, por exemplo, quando essa menina vai ficando maior e sedenta de conhecimento, ela consegue fazer um acordo com as colegas de tentar calcular o tempo. Como elas vão fazer isso? Então, uma das moças que, se não me engano, era enfermeira, que é a Teia, que é uma moça que fica mais próxima dela, ela vai contar quantos batimentos cardíacos normalmente um ser humano tem por minuto. E isso vai virar uma referência para a narradora. Então, a narradora vai começar a contar os próprios batimentos cardíacos, mesmo sabendo que existe uma variação, para que elas tenham uma média temporal. E, a partir dessa contagem, ela vai começar a contar, mais ou menos, o intervalo de tempo em que elas são alimentadas. Ela vai tentar buscar padrões. Isso é fascinante porque ela está tentando encontrar padrões da realidade que elas vivem, que é uma realidade muito limitada. Uma outra coisa que a gente vai percebendo em relação a essa personagem é que, como ela não tem passado fora dali, a linguagem para ela é muito mais abstrata do que para as outras. Porque as mulheres, quando falam de homens, filhos, natureza, elas estão falando de coisas que elas sabem que existem, que elas viram, que elas têm uma memória. A narradora não. A narradora não sabe o que é homem, o que é filho, o que é natureza, o que é família. Então, para ela, tudo é muito abstrato. A linguagem, para ela, a linguagem permite que ela raciocine, no entanto, tudo para ela é muito abstrato. Ela tem uma relação diferente com o mundo. Ela tem essa linguagem que é muito mais fantasiosa do que para as outras personagens, para as outras mulheres que vivem junto com ela. Acontece que um belo dia vai soar uma sirene altíssimo no momento em que os guardas estão abrindo a cela para passar um carrinho com a comida que elas têm que cozinhar. Quando toca essa sirene altíssimo, eles se entreolham, ficam assustados e saem correndo. Largam a porta da cela aberta. E aí, as mulheres vão, depois de um certo sustentação, poder sair. E elas vão sair não só da cela, elas vão sair também do subsolo lá onde elas vivem, do porão. E vão poder ver como está o mundo e tentar entender o que foi que aconteceu com o mundo. Eu vou tentar aqui não dar muitos spoilers, porque esse é um livro interessante de você ler sabendo pouca coisa. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que esse livro, apesar de distópico, ele me parece mais um experimento de pensamento do tipo que os filósofos costumam fazer. Eu acho que esse é um livro interessante de a gente ler como se a gente estivesse lendo um diálogo do Platão, alguma coisa do gênero. Ou talvez esses experimentos que costumam ser feitos pelos filósofos da filosofia da mente. Que é de tentar pensar uma situação diferente do ser humano. Porque quando a gente pensa o livro como distopia, esse é um livro que tem muito pouca resposta. A gente sabe muito pouco por que certas coisas foram feitas, por que certas coisas eram daquele jeito ali. A gente não consegue entender muito bem o que orientou o modo como as coisas acontecem. E a gente sempre pode julgar que a premissa do livro, essa premissa de mulheres presas numa jaula, que essa premissa talvez seja muito forçada. Inclusive por elas serem mantidas ali dentro, sem saber por que elas estão sendo mantidas. Essa é uma pergunta, inclusive, que elas se fazem até a vida inteira. Por que não matam a gente logo? Por que a gente fica aqui presa no subsolo, sem que ninguém venha nunca aqui, ninguém faça nenhum experimento com a gente, ninguém nos torture. Por que a gente está aqui? Por que não matam a gente logo de uma vez? Então essa falta de resposta causa uma certa traição até no leitor de distopia, que vai tentar entender por que aquilo ali está acontecendo. e eu diria que esse é um livro muito mais de perguntas do que de respostas. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, eu acho que esse livro permite muitos questionamentos interessantes, é o seguinte, e esses questionamentos partem muito dessa moça, dessa moça que surge ali diferente das demais. Ela vira um contraste com as outras. E uma coisa que ela percebe é que como as outras personagens encontram um motivo para rir e para sonhar por causa das próprias memórias. Algo que ela não tem, porque as memórias que ela tem, toda a memória que ela tem é ali dentro da jaula. E ela não consegue ver muito sentido daquilo. Então ela fica assim, todo dia quando a comida entrava na cela, elas ficavam, hum, hoje a gente vai fazer como? Que receita que a gente vai fazer? E ela ficava assim, gente, mas que receita? A gente só cozinha água, só dão água e sal para a gente, não tem outro jeito de fazer esse negócio. Então ela não consegue entender as coisas para além desse senso prático, porque isso é tudo que ela conhece. Enquanto que as moças, elas ficam sonhando ali com pratos, com receitas, não deixa de ser um teatrinho que elas fazem entre si, porque esse teatrinho resgata memórias que trazem algum tipo de prazer. E essa narradora não sabe o que é isso. Então é muito interessante, porque o contraste que isso cria faz com que a gente pense em situações que de fato aconteceram. Eu lembrei muito do relato do Viktor Frankl no livro dele Em Busca de Sentido, quando ele diz que quando ele estava preso em Auschwitz, ele reparou que várias pessoas conseguiam resistir a todo aquele horror, brutalização e desumanização, porque elas se agarravam em algo da memória delas. Eles se agarravam na memória de um parente que eles tinham a esperança que estivesse vivo, que alguns músicos ficavam cantando música dentro da própria cabeça. Algumas pessoas, ele mesmo, o Frankl, ele ficou pensando na teoria dele, ele desenvolve ali uma teoria do sentido, então ele percebe que quando a pessoa tem algo pelo qual vale a pena viver, algo que é fonte de grande prazer, de grande alegria, de grande felicidade, só a memória dessa coisa fortalece a pessoa para que ela consiga viver ali com aquilo. E esse livro, ele é um experimento muito interessante disso, porque a narradora que não tem nenhuma dessas coisas, ela vive nesse sentido talvez um pouco mais pragmático e até um pouco menos sentimental, ela vai vendo nas outras que isso que elas têm guardado, essas memórias, dessas coisas, dão sentido pra elas, elas conseguem colocar na realidade algo, mas que é algo meio que ficcional, elas conseguem transfigurar a realidade através de algo que elas têm internamente e a narradora vai descobrindo isso lentamente na medida em que ela começa a contar histórias pra si mesma. Ela só vai começar a contar histórias pra si mesma quando ela percebe que as outras mulheres não querem explicar pra ela o que é o amor e o sexo porque elas acham que é um conhecimento inútil, por que você vai saber isso e nunca vai ver nenhum homem na sua vida? Ela fica chateada e decide ficar imaginando coisas e ela descobre o imenso prazer que é imaginar coisas. Então ela começa a contar historinhas pra si mesma, a imaginar cenários, a fantasiar e ela descobre que isso é muito gostoso e ela fica ali divagando, delirando e as outras mulheres começam a perceber o que você tá fazendo. As mulheres ficam também um pouco inquietas, um pouco incomodadas e ela fica não interessa e é muito interessante porque essa personagem ela descobre a interioridade, ela descobre o mundo interior, ela descobre o valor, a riqueza da vida interior nesse processo de ficar imaginando, criando, fazendo planos, criando historinhas falsas. Ela percebe que isso de fato é algo muito reconfortante, fonte de um gozo muito considerável. A Jacqueline Hartman me parece investigar se há algo de essencial no ser humano, se há algo que é próprio do ser humano, que vai se desenvolver no ser humano independente das condições ou não. Por exemplo, uma coisa que acontece com essa personagem é que ela não menstrua, ela não entra em contato com nenhum outro homem, então parece que o corpo dela entende que ela não vai precisar menstruar porque não tem nenhum homem ali. E a própria definição, o título do livro diz Eu que nunca conheci os homens, essa menina, essa moça, ela nunca conheceu o outro radical, ela não conhece uma outra pessoa que tenha um corpo diferente do seu, ela também não conheceu nenhum outro animal, ela não conhece animais, nem a natureza, mas tem essa coisa de que assim, quando ser homem e ser mulher não é ser homem e ser mulher no vácuo, é ser homem e ser mulher numa cultura. Então existem papéis que são atribuídos, existem certas características que são muitas das vezes culturalmente forjadas, aprendidas socialmente ali no contato, mas também são espécies de criações culturais. E me parece que a autora, ela está tentando nos fazer pensar no limite do humano aí. O que significa ser mulher numa realidade em que não tem homens, numa realidade onde não tem nem sociedade. A gente pode dizer que a cultura que a narradora conhece é uma cultura muitíssimo limitada, porque é essa cultura de 40 mulheres presas numa jaula, vigiadas por três homens, com uma interação mais ou menos limitada e mulheres que não leem, mulheres que não veem filmes, não veem televisão, não ouvem música, a narradora não conhece arte. A narradora só vai, o modo como ela vai ter um contato mínimo com arte, é uma emoção quando isso acontece no livro, porque ela não sabe, ela não sabia o que era aquilo. Ela passa anos da vida dela sem saber o que é arte. Então, é muito interessante a narradora trazer essa reflexão do que seria a vida de um ser humano, como se desenvolveria um ser humano que não tem contato físico, que não conhece as coisas que a gente costuma valorizar muito como seres humanos. Ela é um conhecimento lúdico, ela não sabe o que é jogar, então, por exemplo, ela não sabe o que é uma brincadeira, ela não sabe o que é o afeto. Esse é um experimento diferente do do Caspar Hauser, por exemplo. Tem um filme sobre o Caspar Hauser, que é inspirado num rapaz que realmente existiu, que é um rapaz que ele foi mantido preso numa cela também, ele era alimentado, mas ninguém nunca falava com ele, então ele não desenvolveu linguagem, ele não falava, ele não sabia que existia outra pessoa além desse homem que ia lá dar comida para ele, e um belo dia ele apareceu e ninguém sabe quais as condições da vida dele. Viam que ele era alimentado, mas eu acho que ele nem andasse a vida direito, então sim, ele era uma pessoa que ficou privada de todo o contato. A experiência do Caspar Hauser é muito mais radical do que essa que a autora propõe. Aqui ela pega um experimento com uma pessoa que ela tem um nível reduzido de cultura, ela tem alguma cultura, mas é um nível muito reduzido. Então, ela não tem noção como culturas arcaicas, ela não tem noção de sagrado, ela não tem noção de religioso, ela não tem noção do ritual, ela não sabe que é um ritual, ela nunca viu ninguém morrer, ou alguém nascer, ou alguém casar, então assim, ela não sabe que é um ritual, ela não sabe que é ficção, ela não sabe que é brincadeira, ela não sabe que é afeto, então assim, como uma pessoa dessa se desenvolveria? Existe algo de essencial ali? A autora foi psicanalista, não sei se que as inquietações dela tinham a ver, estariam relacionadas com o desenvolvimento da mente das pessoas, o livro, na real, para mim, parece muito mais filosófico. Como eu falei para vocês, eventualmente essas mulheres vão sair, e essa narradora vai ter contato com o mundo, e ela vai tentar entender as coisas que acontecem no mundo, mas, como eu disse para vocês, esse é um livro mais de perguntas do que de respostas, ela não vai encontrar todas as respostas que ela estava procurando, e aí entra um novo lado de ser humano, esse ser humano que vamos lembrar tem um mínimo de cultura, ela não é zerada, zero cultura como Caspar Hauser, ela tem alguma cultura, então, essa moça, o que ela vai fazer? Ela vai tentar entender o tempo, ela entende que ela é um ser temporal, ela vai tentar buscar padrões no mundo que lhe apontem algum direcionamento, alguma resposta, alguma lógica, e eu fiquei pensando muito, como eu disse no início do vídeo, nesse livro como uma alegoria da própria vida humana, como o ser humano no mundo, desde sempre, é um ser se perguntando sobre o sentido das coisas, existe algum sentido nesse mundo? As coisas do mundo, elas seguem alguma ordem? Existe uma lógica ordenada no modo como as coisas acontecem, como a natureza funciona, por exemplo, a natureza do corpo, a natureza do mundo, esses padrões podem ser identificados? É muito interessante porque a narradora vai desenvolvendo uma série de conhecimentos, isso é uma micro representação da vida do ser humano no mundo, porque foi percebendo certos padrões que o ser humano vai criando cultura, então ele começa a perceber as estações do ano, ele começa a perceber as variações dia e noite, ele começa a perceber os movimentos dos ciclos, dos ciclos naturais, sejam os ciclos humanos, sejam os ciclos dos animais, e é a partir daí que ele vai criando cultura, que ele vai se orientando no dia, que ele vai planejando as maneiras de obter alimento, toda a ciência ela parte de uma identificação de padrões, o mundo, em princípio, quando você é jogado nele, ele parece um grande caos, é difícil você perceber, inclusive pela escala, o ser humano ele é muito pequeno diante de todas as coisas que existem no mundo, por uma questão de escala, tudo parece muito caótico, tudo muito sem sentido, mas quando ele começa a fazer uma observação detida e continuada, ele começa a identificar padrões e essa é a história da ciência, é a busca por padrões, é a busca por identificar coisas no mundo que façam sentido e que logo a gente possa se relacionar com elas de uma maneira planejada, então a gente vai percebendo isso na narradora, como a narradora vai se relacionar com o mundo exterior, tentando aplicar o pouco que ela consegue dessas percepções, de uma percepção de padrão, de uma percepção de uma busca por uma certa lógica, lógica essa que nunca vai ser encontrada completamente, como nem para nós até hoje foi, a ciência continua descobrindo muitas coisas ainda sobre diversos assuntos. E uma coisa muito interessante no caminho da jornada dessa personagem é que a gente vai entendendo que ela está escrevendo, que essa história que ela conta retroativamente, ela está sendo escrita, então mesmo que a narradora não saiba se alguém vai ou não lê aquilo ali, ela entende o senso da continuidade daquilo ali, da produção intelectual, como a produção intelectual prolonga a vida de quem a fez, de quem a produziu de certo modo, é algo que fica no mundo da pessoa que eventualmente se vai, e isso se conecta muito bem com o processo de desenvolvimento ali da individualidade dela naquela cela com aquelas mulheres, então assim, eu achei o livro muito intrigante do ponto de vista da reflexão, mas eu acho que quem pretende lê-lo deve ter em mente que esse é um livro que não vai te dar todas as respostas, ele talvez seja frustrante no sentido de te dar explicações, tenha isso em mente. Quero ler um trechinho aqui que eu achei bem bom, na página 107. Saber serve para saber. Às vezes a gente pode fazer alguma coisa com o que sabe, mas isso não é o mais importante, eu quero saber tudo o que existe para saber por nada, por prazer. E agora, eu exijo que você me ensine tudo o que sabe, mesmo que eu nunca vá usar para nada. Aliás, não esqueça que sua mais nova é provável que um dia eu seja a última, e aí, talvez eu precise saber coisas por motivos que hoje eu ainda não tenho a mínima ideia. Essa é uma conversa que a narradora tem com uma das mulheres mais velhas do grupo dela. Além de todas as reflexões que o livro proporciona, essa é uma história muito bem contada, uma história que te prende, ela consegue a narradora criar expectativa, então a gente fica querendo saber para onde essa história vai e como ela vai acontecer. Chega um ponto aqui que você fica, não é possível que essa mulher ainda tenha mais um monte de coisa para dizer, mas ela vai ter mais um monte de coisa para dizer. E os problemas que a escritora cria aqui são muito interessantes, porque como uma moça que viveu até mais ou menos os 15 anos dela presa numa jaula vai lidar com o mundo exterior quando ela encontrar as coisas do mundo exterior, ela vai ter capacidade de entender o que são aquelas coisas, como é que usa aquelas coisas, o que faz com aquelas coisas, enfim, eu gosto muito dos... São exercícios intelectuais aqui, eu diria, né? Mas muito bem escritos num texto muito gostoso de ler. Então, assim, unem essas duas coisas, né? É um livro que proporciona muitas reflexões no sentido da especulação, mas que é um texto também gostoso de ler, que você lê, que você devora. Então é isso, foi um livro que eu gostei muitíssimo de ler e que eu recomendo bastante. É isso, muito obrigada a todos. Me digam aí se vocês leram, o que vocês acharam, e muito obrigada sempre pela companhia, pelo apoio. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri